Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, Marcinha tá arrumadinha, tô indo lá na Romeiros novamente fazer umas comprinhas, sim. Sobre o meu cabelo que eu tinha falado com vocês, né, que eu tinha dado mais uma chance ao produto, gostei sim do meu cabelo. Só que não é dos que eu mais gostei, tá? Não é dos que eu mais gostei, mas meu cabelo tá bonito, tá brilhoso. Tá, tá, tá. Aqui eu dou aquela prendida nele pra ele fazer esses... Ó, cacho, só que não. E, gente, hoje é sexta-feira o meu vídeo não tá querendo entrar de jeito maneiro, mas tudo bem, a gente tá resolvendo. É o quê? É música. Música não dá, gente. Música não dá. Eu vou agora lá na Rua dos Romeiros, mas não vou levar nada, vou levar, sei lá, não vou levar nada, até porque eu quero deixar carregando, porque hoje é o culto da minha filhotinha e eu vou querer levar vocês. Então... Então, gente, cheguei lá da... Aliás, já fiz vídeo de comprei ali e ser mole. Olha esse batom, gente. Gostaram? Eu fiquei na dúvida e não comprei. Ele é da Tracta. Rosa... Chá, eu acho que é rosa chá, sei lá. Não sei, eu acho que eu fiquei um pouco apagada. Não sei. Aí eu não trouxe porque eu fiquei na dúvida. Acabei de fazer o vídeo de comprinhas. O vídeo conseguiu ir pro ar, graças a Deus. Vai ficar meio maluco, tipo, sem música, mas tá tranquilo. Eu retirei a música e vamos lá. Outra coisa que eu ia falar pra vocês sobre... Aqui eu vou agora bem maquiar, vou dar uma maquiadinha. Gente, vou mostrar pra vocês no vídeo. No vídeo de comprinha, vocês vão ver, ó. Ai, que delícia. Meus palhetinhos que eu tava muito afim de comprar. Depois eu chamo vocês, tá? Então, gente, eu vou assim, ó. Uma jaquetinha de couro, minha jardineira, salto alto. E vou ficar na casa da minha irmã. Então, vou no culto, vou pra casa. Vocês vão ver tudo isso. Então, gente, só pra vocês estão antes. Tá aqui sentada na escada, esperando o marido. Que foi no Brasilinho aqui. Não, ele falou, vou estar lá embaixo te esperando. Tá ok, eu sei que eu demoro um pouquinho. Mas nem pra tanto, né? Agora quem tá esperando sou eu. Ó, a mochilinha que eu vou ficar na casa da irmã. E eu abri a mochila. Aí tá ali a outra. Tá rindo de mim? Tá falando o quê? Tá aí também, ó. Eu ia botar na minha coisa agora. Então, o quê? Tamo aqui, na escada, esperando, rezando pra que ninguém vença. Pra ela ter o quê? Marcinha, assim, sentada meio na escada. Isso é o quê? Esperando o marido voltar. Porque agora quem tá esperando sou eu, marido. Ele foi comprar uns negócios ali de queijo. Pra gente ir pra casa do Rodney depois do culto. Então, depois eu chamo vocês, tá? Beijo. Olha que legal. A mochila da Luísa. Olha, que linda. Olha, que linda. Que linda, hein? Puxou. Ficou bem bonitinho, hein? O culto da Lu vai ficar lindo, hein? O culto da Luísa. O que eu não me clamarei? E além das ondas olharei? Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou o meu. E tu és o meu. Podemos ajudá-la a se transformar nesta mulher. Serva do Senhor. Conheciadora. Que nos ensina a sermos pessoas melhores. Tão amada e querida por seus amigos. Quantos amigos. Irmão, avós, tio e tias. Primos e filhos. Por seu namorado capaz tão especial quanto ela. Tudo isso não seria possível sem a presença de Deus em nossas vidas. Sem a permissão dEle. Por isso quero aqui agradecer a Deus por termos você em nossas vidas, beleza. E pedir que Ele continue te honrando e te usando como mulher sábia que edifica sua casa e anda pelos seus caminhos. Você é um presente de Deus para todos nós. Parabéns pelos seus 15 anos, filho. Amém. Vamos ficar de perto, queremos. Senhor meu Deus, estamos aqui para ti, Senhor. E também agradecer pela vida da Luísa nesses 15 anos de vida dela. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelos amigos e familiares que o Senhor colocou em nossa vida. Todas as bênçãos que o Senhor colocou. Peço a ti, Senhor. Continue abençoando a vida da Luísa. Que o Senhor já conhece o coração dela. Que o Senhor, ela já entregou a sua vida a ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e da Luísa, Senhor. Em nome de Jesus, agradeço. Amém. Falam apenas dos seus pais, mas também dos seus avós, tios, primos e do seu irmão que é uma figurinha muito rápida. Você está dando seu primeiro passo no mundo dos adultos. Um mundo onde nem sempre você se sentirá assim, protegido. E terá muitas dúvidas. Antes eu achava que era difícil ser mais velha. Mas hoje me pego pensando quanto é difícil ser jovem em um mundo tão veloz, com tanta informação, tendências e rastreados. Na sua idade é puxado saber o que a gente quer. E agora, quando você decide, consegue decidir. A ideia talvez não sirva para mais nada. O trending talk já é hoje. Bora correr, Bolu, para subir nesse bonde de velocidade atômica. O que posso te dizer é que por mais que as convenções mudem, o certo sempre será certo. E só o seu coração poderá apontar. Também posso te dizer que qualquer que seja o seu caminho, toda essa galera aqui vai com você. Mesmo a grande distância, como uma grande consciência. O que posso te dizer, nessa noite de louvor, é que você nunca deixe de perceber e agradecer as bênçãos que recebe a sorte e a responsabilidade de viver do lado de cada contradição social num país muito injusto. E te desejo que você nunca deixe de se colocar no lugar do próximo. Acho que podemos chamar de compaixão ou empatia. Mas só olhando e enxergando o outro é que a gente existe no mundo de forma mais cristã, mais justa e mais digno. Aproveite toda a leveza à sua volta e a humanidade deslumbrante no olhar de todos que estão aqui essa noite pedindo por você. Gente, é maravilhoso. Que eu saiba, Deus não inventou nada melhor. Feliz 15 anos, feliz muitos anos, Deus te abençoe e adivina a tocar. Vai! Mãe, eu quero te amar, tocar o teu coração. Essa bênção de 15 anos, dizem que os meninos são 18 anos, faz aquela festa, a gente chora. Vamos ver se vai ser mesmo. Gente, eu quero convidar, eu estou muito feliz também, não só pela semana, pelo privilégio de ser convidado, pela família toda. Poder estar aqui compartilhando com os irmãos uma palavra. E... Obrigado. Aqui é o programa da cela também, né? Essa turma está na cela. E eu queria ler aqui um texto. Os irmãos aí, os amigos, os familiares, a galera toda, como nós já falamos. Com você, Marcos capítulo 5. Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia Vamos lá, vamos lá. Queijos e vinhos, amiga. Oi! Olha pra minha irmã, irmã linda, tá bonita a rinodinha? Ah não, mas tá assim? Tô muito bagunçada. Tá nada. Tá de riva roupa rinodinha lá, gente. A galera... Comprem. Não, é nem isso. Ah, não, nem isso daqui, ó. Oi, menina. Oi, menina. Oi, oi. Mostra a sua técnica, Andor. O papel, né? É, papel. Molha papel, envolve e bota no congelador. Congelador rapidinho. Show, show, pinho. A gente pode chegar pra mim. Eu sei. Tô mostrando aqui. Casa Valdúva. Bonito. Você botou o refrigerante da Herminha ali, acho que era aquela taça. Ah, é? É, era. Não tem problema. Ah, graças a Deus. Então, gente, agora já tá tarde, já comemos. André foi lá na Gávea pra buscar a Letícia. Sai, Yasmin. Vem cá, Laika. A Laika tá com medo. Foi assustar ela. Aí o André foi lá na Gávea pra buscar a Lelê. Acabou no recreio. Não, não, não. Vai subir? Vai dormir? Não sei, tá na bolsa. E é isso, Jair. Tô aqui com o Vitinho ali deitado, né, meu amor? Ah, meu amor. Dá oi, Vitor. Dá oi, Vitor. Ai, gente. Olha o sorrisão dele. Então, agora tô aqui de bate-papo com a minha irmã e daqui a pouco eu vou dormir. Beijo. Tô indo pra casa. Tchau, um abraço. Obrigado por tudo. Tô indo pra casa. Então, gente, a pessoa chegou em casa. Esqueci sim de levar o demaquilante da conta e comprei o demaquilante. Esqueci de levar, mas até que eu não acordei tão mal, né? Deixa a pessoa ver. Oh, meu Deus. Não, acordei mal sim. E é isso. O filho do meu marido tá vindo aí pra almoçar aqui em casa. O maridão vai fazer comida. Inclusive aqui... Gente, é a comida que eu mais amo na face da terra. Que é um macarrão com camarão e um molho branco. Só que é um molho branco muito especial, meu. É muito bom. É muito bom. E... Aí eu vou ter que comer um pouquinho, né, gente? Fazer o quê? Ontem eu fiquei só nos queijos e vinhos. Tomei uma taça de vinho e comi queijo, porque o queijo pode. Então eu tô tranquila. É isso, gente. Só pra dizer que eu já cheguei em casa, ó. Que eu vou arrumar essa baguncinha que eu botei aqui em cima da cama. Então, gente, a pessoa tá aqui ainda carregada na maquiagem, sim. Porque eu ainda não fiz. Eu vim fazer o arroz. O marido foi pra feira. Tô fazendo aqui a sobremesa. Ó, que bonita. Essa é a sobremesa, gente. Já tá no canal. É o mousse de maracujá low carb. Que tá aqui, é de cereja, que a cor fica linda também. E aí eu tô aqui fazendo essa daqui. Que eu fiz a de cereja essa semana. Acabou em dois dias. Ou três, três dias. E agora eu tô fazendo essa de maracujá. Como eu já vou sair do regime comendo algo que não me favorece, então pelo menos a sobremesa tem que ser pelo menos low carb, né? Ah, vou mostrar pra vocês uma coisa. Ó o que eu ganhei no meu irmão! O shake da Rina Dê, gente. É bom esse shake. Eu lembro que eu tava emagrecendo com ele. Quando eu não quiser comer nada naquele dia que eu fico, às vezes, um dia inteiro sem comer nada, eu pelo menos tomo um shake. Isso aqui fica pronto rapidinho, gente. Rapidinho. Eu vou tentar colocar ali na... Ficar bem batidinho, bem... Bem tranquilo. Gente, hoje é domingo. Quero ver se eu encerro esse vlog hoje. Não sei nem como é que vai ficar. Vou dividir de novo. Vou mostrar pra vocês a diferença. Olha como é que tava mexendo no garfo. Olha como é que tá mexendo no... Comprei de novo o negócio de micro-onda que o outro eu estraguei. Agora sim, até cresceu. Vou parar aqui, vou encerrar aqui. Passei encerrado, daqui a pouco eu mostro o meu enteado aí e tal. Olha, gente, a filha que Noura não fez. Que eu falei pra vocês. É bom demais. Boa? É a minha Nourinha emprestada. Como pode, Noura? Muito parecido com a nossa cidade. Próximo. Fala, Titi. Oh, gente. A pessoa... O domingo hoje, tá? A pessoa foi pra igreja. Aí, gente, não levei nada, não gravei nada. É o meu lookito de hoje. Então, gente. Agora já tá aqui no quaderno porque o meu cartão deu esquecer e eu tive que pegar o outro. A minha princesa. Ah, não tô feia. Tá nada, você é linda. Hoje ela teve ensaio lá na casa de festa, né? Muito linda a casa de festa. Gente, vocês devem ter até achado engraçado o vlog que passou. No caso, não sei quantos que passaram. Que eu tô sem... Eu tô cantando que nem a louca. Eu tô cantando a louca mesmo. Mas eu tive que tirar a música porque o YouTube me prendeu, né? Tipo... Falou, opa! Dá não. É isso, gente. Domingão. A pessoa tá terminando aqui o vlog. Um beijo. Fiquem com Deus. Não esquece daquele gostei pra amiga Marcia aqui. Se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Tchau! Tchau!